Regais, seja bem-vindo à aula 5 do caderno volume 3 do segundo ano do ensino médio. Então, nessa aula 5, a gente vai fazer a explicação e resolução barra correção dessa atividade 5. Lembrando que na atividade 4, eu fiz a explicação dessa atividade para que você fizesse como lição de casa. Então, se você tentou fazer, para você aqui vai ser apenas uma correção. Se não, você vai entender aqui como é que faz. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte. Para que um número de 3 algarismos seja par, é preciso que ele termine com um numeral par. Ou, em outras palavras, é preciso que o algarismo das unidades seja 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, tem que terminar com um desses números para serem par. E aí, ele está aqui. Como 542, 134, 920, 888 e por aí vai. O que isso quer dizer? Significa que eu tenho aqui. Eu tenho 0, tenho 2, tenho 4, tenho 6 e tenho 8. Para ser par, o número tem que terminar ou com 0, ou com 2, ou com 4, ou com 6, ou com 8. Então, ele tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Isso determina que ele é um número par. Bem, então, o que ele fala na letra A aqui? Ele diz o seguinte. Quantos números pares de 3 algarismos existem? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente está fazendo pela estrutura de blocos. Então, a gente cria uma estrutura de blocos e resolve. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quantos bloquinhos vai ter aqui. Como ele está dizendo que são 3 algarismos, então eu vou ter aqui 3 bloquinhos. E ele diz o seguinte, ele quer que seja par. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Para ser par, tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, quantas opções eu tenho aqui? Qual é a quantidade de elementos que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, para o final aqui, ele pode terminar com 1, 2, 5. Lembrando, novamente, que aqui a gente coloca a quantidade de elementos, certo? Não o valor do número do elemento, e sim a quantidade de elementos. Então, eu tenho quantos elementos? Tenho 5. Vai ser escolhido 1, certo? Vai ser escolhido 1. Qual vai ser esse elemento que vai ser escolhido? Eu não sei. Não faço ideia e não importa para a gente. Já aqui no primeiro bloco, o que acontece? Eu tenho quantos algarismos? Então, o algarismo vai de 0 até 9. E aqui eu tenho 10 algarismos. Só que ele fala que são de 3 algarismos. Então, o que acontece? O 0, ele não pode entrar aqui como uma possível escolha no primeiro bloco. Por que não? A gente já viu nas aulas anteriores que, por exemplo, 0, 30 é igual a 30. Então, aqui seria 2 algarismos e não 3. Então, o que a gente precisa fazer? Tirar o 0 da quantidade total de elementos. Então, se eu tenho 10 elementos, eu tirando o 0 dessa quantidade total, vai ficar quantos elementos? Vai ficar 9 elementos. Já no segundo bloco, o que acontece? Eu posso, novamente, o 0 pode aparecer. Então, eu devolvo o 0 que eu tirei da quantidade total de blocos a ele. Então, eu vou devolver para a quantidade total. Então, se eu tenho 9 aqui porque eu tirei o 0, aqui eu volto a ter 10 porque eu coloquei o 0 de volta. E aí, eu faço a combinação. Eu faço essa combinação aqui. Então, vamos lá. Vai ficar 9 vezes 10 vezes 5. Então, 9 vezes 10 é 90. 90 vezes 5 vai ser igual a 450. Eu tenho 450 combinações possíveis. Já na letra B, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte. Quantos números ímpares de 3 algarismos existem? Então, primeiro a gente precisa entender o seguinte. Usando a mesma lógica que foi utilizada por números pares, para ser ímpar, ele tem que terminar como? Vamos fazer aqui um pouco em cima, que a gente tem pouco espaço aqui. Então, ele tem que terminar com 1, com 3, com 5, com 7 ou com 9. Ele tem que terminar com um desses números aqui para ser ímpar. Quantos números eu tenho aqui no total? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 elementos no total. Então, vamos lá. Vou tentar fazer aqui. A gente tem pouco espaço, mas vamos tentar fazer aqui. A nossa quantidade de blocos ainda continua sendo 3 blocos. Pronto. Vamos lá, então. Então, aqui ele vai terminar com quem? Ele pode terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, eu tenho 5 elementos no total. Então, eu vou colocar aqui 5 elementos. Pode ser escolhido 1. Aqui no primeiro bloco, aquela mesma história que a gente já sabe. O 0 não faz parte com uma escolha possível no primeiro bloco. Por que não? Porque, novamente, 0, 30 é igual a 30. Então, o total de elementos de algarismos é 10. Perceba a diferença. O total de algarismos que a gente vai usar é 10. Mas, para ser ímpar, apenas 5 desses números me permite definir este número ímpar. Então, por isso é que aqui no final a gente usa 5 elementos e não 10. Certo? Já no primeiro bloco, a gente vai usar 9 elementos. Então, eu posso usar um dos 9 elementos. Por que 9 elementos? Porque eu tirei o 0. O 0 não faz parte da quantidade total aqui de elementos. Já no segundo bloco aqui, o 0 pode fazer uma parte aqui. Ele pode ser uma escolha possível. Então, se o total de elementos era 9 e eu devolvo o 0 agora, a quantidade total de elementos passa a ser o quê? 10. Aí, eu faço o quê? Combino isso daqui. Novamente, o que é combinar? Combinar é fazer multiplicação. É vezes. Então, fica 9 vezes 10, vezes 5. 9 vezes 10 é 90. E 90 vezes 5 é igual a 450. Agora, ele pergunta o seguinte. Quantos números ímpares de 3 logaritmos distintos existem? Então, o que ele quer dizer? Não pode se repetir. Então, eu não posso ter, por exemplo, um número assim, 3, 3, 3. Por quê? Porque o 3 está se repetindo. Nem, por exemplo, 323. Por quê? Porque o 3 se repete aqui e aqui. Então, tem que ser números diferentes. Tipo, 1, 2, 3. Isso aqui são números diferentes. Então, a quantidade total de blocos aqui vai mudar. Vamos lá. Vou fazer aqui primeiro nossos bloquinhos. Então, a quantidade total de blocos aqui no final, ela vai continuar a mesma. Certo? 5. Mas vai mudar nos demais. Por que vai mudar nos demais? Preste bem atenção. Aqui, o total que a gente pode utilizar é 5 dos 10. Por quê? Porque ele quer que seja ímpar. Vai ser escolhido 1. Certo? Sobrou quantos desses 5 aqui? Vai ser escolhido 1. Sobrou 4. 4 com mais 5 fica sendo 9. Por quê? Por que isso? Vamos lá. Vou tentar explicar isso aqui de uma forma muito mais clara. Eu tenho 10 elementos no total. Tirei 5 elementos. Restou quanto aqui? Restou 5. Os 5 elementos que eu tirei é esse cara aqui. Esses 5 elementos que sobraram são os números pares. É o 0, 2, 4, 6 e 8. Esses 5 aqui. Aí, o que acontece? Esses 5 aqui que estão no bloco aqui são os números ímpares. É 1, 3, 5, 7 e 9. Pronto. Vai ser escolhido um deles. Sobrou quanto? Vai sobrar quantos elementos aqui no total? Vai sobrar 4. 4 com mais 5 aqui. Lembrando, esses 5 que sobrou aqui é par. São 5 pares. É o 0, 2, 4, 6 e 8. Então, vou fazer 5 mais 4 é igual a 9. 5, que é os pares, mais 4, que são os ímpares que sobrou aqui. 9 elementos. Certo? 9 elementos. Aí, o que acontece? Aqui, você poderia pensar, eu vou usar o 9, mas eu não posso usar 9 aqui. Por que eu não posso usar 9 elementos aqui? Por causa do 0. Dentro desses 5 elementos aqui dos pares, eu tenho o elemento 0. Então, eu tenho que tirar esse elemento 0 aqui, porque ele não pode ser utilizado aqui. Então, vai sobrar quantos? Se tinha 9 elementos no total, contando o 0, tirando o 0, vai ficar quantos? Vai ficar 8 elementos. Então, aqui é 8. Já aqui no próximo bloco, aí você fala, utilizei um elemento, sobrou quanto? 7. Aí você fala, vou pôr 7 aqui, mas aqui não é 7. Por que não? Lembra do 0 que a gente tirou aqui, que ele não podia ser utilizado? Ele pode ser utilizado nesse bloco aqui. Então, 7 com mais o 0, que é o elemento que eu tirei do primeiro bloco, vai ficar quantos elementos? 8. Então, aqui ficou 8 elementos. Por que? Porque aqui eu tenho 8. Eu tenho 8, porque era para ser 9, mas eu tirei o 0, porque o 0 não pode ser utilizado. Então, eu fiquei com 8 elementos. Desses 8 elementos, foi escolhido 1. Sobrou quantos? Para o próximo bloco, sobrou 7. 7, com mais um elemento, que elemento é esse? O 0 que eu tirei, então 7, mais um elemento, que é o 0, ficou 8. Então, quando eu combino isso daqui, vai ficar 8 vezes 8 vezes 5. Então, eu faço 8 vezes 8 é 64. 64, 64 vezes 5 vai ser igual a 320. 5 vezes 4, 20, 0, vai 2. 5 vezes 6, 30, com 2 que foi, 32. Então, 320. Certo? Aqui, essa letra D não tem espaço para fazer aqui. Vou tentar fazer aqui embaixo. Vai ficar meio bagunçado, mas vamos ver aqui se a gente consegue organizar. melhor. Vamos lá. Quantos números pares de 3 algarismos distintos existem? Os pares é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a gente tem que ter um pulo do gato. Que pulo do gato é esse? Primeiro, vamos imaginar que a gente fosse fazer da forma como a gente está acostumado a fazer. Que é... Pega aqui. Então, aqui eu teria o quê? Eu teria 5 elementos que eu poderia utilizar, certo? Teria 5 elementos. Vamos ver como é que você poderia pensar. Tem 5 elementos. Vai ser utilizado 1. Vai sobrar quantos? Vai sobrar 9. Aí, a mesma ideia que a gente fez lá com os números ímpares. Vai sobrar 9. Aí, você pensa. Pô. Aqui, eu não posso usar o 0. Então, eu vou tirar o 0. Certo? E vai sobrar quanto? Vai sobrar 8. Aí, você faz a mesma ideia que a gente fez lá. Aí, aqui, foi utilizado 1. Sobrou 7. Com o 0 que foi tirado lá, ele volta e se torna 8. Só que tem um problema com essa lógica. Essa lógica é falha. A gente não pode usar essa lógica. Essa mesma lógica a gente usou na letra C. Por que não? Porque a gente não sabe que se o último elemento aqui, esses 5 aqui, a gente não sabe se dos 5 elementos que tinha aqui, porque aqui eu tenho o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Eu não sei se o número que foi escolhido foi o 0. Então, se o 0 foi escolhido aqui, não tem por que eu tirar o 0 de cá. Por quê? Porque ele já foi escolhido aqui. Então, perceba. Perceba bem isso aqui. Novamente. Vamos supor. Você tem do 0. Você tem o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8 para escolher aqui. Se não for escolhido o 0, beleza. Você vai tirar o 0 aqui do primeiro bloco. Mas, se for escolhido o 0 aqui, o que significa? Você vai querer tirar o 0 aqui, mas não tem como tirar. Por quê? Porque ele já foi escolhido no último bloco. Então, não tem como a gente usar essa mesma lógica aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar uma lógica diferente. Então, a gente precisa saber se o 0 foi utilizado aqui. A gente precisa, então, determinar se o 0 foi usado aqui. Se ele foi usado aqui, a gente calcula, então, as combinações sem tirar ele daqui do primeiro bloco. Por quê? Porque ele já foi utilizado aqui. Se ele não foi utilizado aqui, a gente faz o quê? Calcula aqui. Certo? A gente sabe que ele não foi utilizado aqui. Então, a gente tira ele daqui. Por quê? Porque a gente sabe, tem a certeza que ele não foi utilizado. Tá. Mas, como é que a gente faz isso? É muito simples. Preste bastante atenção. É muito simples. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, então, criar aqui nossos três bloquinhos. Nossos três bloquinhos aqui. Então, o que acontece? Esses três bloquinhos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Então, a gente precisa saber se o 0 foi usado aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular, então, como se o 0 fosse sendo utilizado aqui. Então, aqui eu tenho o seguinte. O 0 é quantos elementos? É um elemento só. Certo? Ele está sendo utilizado aqui. O 0 foi utilizado aqui. Logo, para esse primeiro bloco, o que é que vai sobrar? Vai sobrar o 1, o 2, o 3 até o 9. É esses elementos que vai sobrar. Então, quantos elementos eu tenho aqui no total? Eu tenho 9. Foi utilizado um elemento. Sobrou quanto? Sobrou 8. Aí, eu combino isso daqui. Então, fica 9 vezes 8 vezes 1. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 1, 72. Então, aqui o que acontece? Eu tenho 72 números distintos que terminam com 0. que é par, porque termina com 0. Então, essa é a quantidade. Pronto. Então, eu já sei aqui a quantidade total de combinações quando termina com o número par, que é o 0. Agora, vamos, então, calcular todas as outras combinações pares que não terminam com 0. Com isso, a gente vai saber que o 0 não foi utilizado aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho 5 números que podem me permitir definir se termina se é um número par, que é o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Como o 0 não vai ser utilizado aqui, então, fica quantos elementos? Fica apenas 4 elementos. Beleza. Então, eu sei que o 0 não foi utilizado aqui. Logo, ele poderia ser utilizado aqui. Então, sobrou quantos números? Sobrou 9 elementos. Certo? Sobrou 9 elementos. Cada número é um elemento. Então, sobrou 9 elementos. Desses 9 elementos que sobraram, o que acontece? Eu não posso usar o 0. Então, eu tiro um elemento. Então, fico com 8. Tirei o 8 aqui. Eu tenho 8 elementos. Escolhi o 1, sobrou 7. Mais o 1, então, é 7. Mais o 1 elemento. Esse 1 elemento é o 0 que eu tirei aqui. Então, ele pode ser utilizado aqui. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 8. Então, combina isso daqui. Vai ficar 8 vezes 8 vezes 4. Aí, eu faço a conta. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 4 vai ser igual a 256. 256. 6 vezes 4, 16. 6 vai 1. 6 vezes 4, 24. Com o que foi? 25. Então, eu faço o seguinte. Aqui, eu não vou combinar. Aqui, eu vou somar. Eu somo esse total de combinações. Então, 72 mais 256. Isso vai ser igual a 328. 6 com 1 mais 2 é 8. 5 com 1 mais 7 é 12. 2 vai 1. 2 mais 1, 3. 3, 328. Certo? Pronto. Então, a gente resolveu essa letra D. Vou colocar aqui a letra D. Só que a letra E, ele fala o seguinte. A soma dos resultados obtidos nos itens C e D deste problema deve ser igual ao resultado do item D da atividade. Então, o que acontece? Ele está bugado, essa letra E aqui. Está bugado por quê? Porque ele fala aqui a soma do C e D. O que é que o C fala? O C fala dos ímpares distintos. E ele fala... O D, ele fala dos pares distintos. Então, ele está falando que eu vou somar os pares distintos com os ímpares distintos. Então, vamos somar isso aqui primeiro. Então, vai ficar lá. Então, quantidade de números pares. 328. A gente acabou de calcular a lei. Quantidade de números ímpares. É a letra C. Ó, 320. Então, 320 mais 328. Isso vai ser igual a quanto? 8 mais 8, 16. 6 vai 1. 2 mais 2, 4. E 1, 5. E 3 mais 3. Ah, não. Peraí, peraí. Não é 328 mais 328. É 328 mais 320. É 320. Eu coloquei errado aqui. Agora, sim. 8 mais 0 é 8. 2 mais 2 é 4. E 3 mais 3 é 6. Então, é 648. Então, eu tenho... Somando os números distintos ímpares com os números distintos pares, eu tenho 648 combinações diferentes. Então, vamos ver se isso é verdade? Então, vamos lá. Como é que a gente sabe que isso é verdade? Na verdade, o que ele queria fazer é o seguinte. Ele queria, então, que a gente calculasse a quantidade de números distintos. Então, vamos calcular a quantidade de números distintos de três algarismos? Então, vamos lá. Primeira coisa. O 0 não pode ser utilizado aqui, certo? Então, eu tenho apenas 9 elementos. Já aqui, o 0 pode ser utilizado. Então, aqui era 9. Ficou 8. O 0 volta para a quantidade total de elementos. Fica 9 aqui. De novo. O 0... Eu tenho 10 elementos no total. O 0 não pode ser utilizado aqui. Então, ficou 9. 9. Escolhi um elemento. Ficou 8. 8 mais 1, que é o elemento 0, que eu estou devolvendo ele para o total. Fica quanto? Fica 9. 9. Elemento. Foi escolhido 1. Sobrou quantos? 8. Aí, eu combino isso daqui. Vai ficar, então, 9 vezes 9, vezes 8. 9 vezes 9 é 81. E 81 vezes 8 vai dar 648. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 8, 64. Então, aqui é 648, que bate exatamente com esse resultado aqui. Então, esse resultado é igual a esse, certo? Eles são iguais. Então, a gente fez tudo correto, certo? Essa questão E aqui, ela está bugada. Deveria ter alguma outra alternativa anterior em que ele iria pedir que a gente calculasse a quantidade de números distintos de três algarismos, certo? E aqui, na letra F, ele diz para você verificar se isso ocorreu. Sim, isso ocorreu, então, a gente não precisa fazer mais nada porque os resultados bateram, certo? Então, essa é a aula 5. A gente fica por aqui. Na aula 6, tem essa atividade. Vou fazer uma explicação e deixar como lição de casa também. Ela é um pouco mais complicada porque ela envolve agora você determinar a posição do elemento. Então, vamos lá. Considere os numerais 1, 2, 3 e 4 e todos os números de 4 algarismos distintos que podemos formar com eles. Então, ele fala todos os números distintos de 4 algarismos. Imagine que todos esses números serão ordenados. Então, ele vai na ordem do menor para o maior. Isso feito, o primeiro da fila será o 1, 2, 3, 4. O segundo será 1, 2, 4, 3. O terceiro, 1, 3, 2, 4. E assim por diante. Até o último que será 4, 3, 2, 1. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está falando para você que os números distintos foram ordenados. E aí, como ele foi ordenado, o primeiro número será o quê? 1, 2, 3 e 4. Que vai ser o menor número entre eles. É 1.234. Depois, ele vai o quê? 1, 2, 4, 3. Depois, 1, 3, 4. E por aí vai. Então, o que ele quer aqui? Ele quer, então, que a gente determine a posição. Para você saber a posição, então, você vai ter que calcular a combinação. Primeiro, o total de combinações. Qual é o total de combinações? O total de combinações vai ser a quantidade de posições. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente calculasse uma quantidade lá e desse, por exemplo, hipoteticamente. É claro que não vai ser esse valor, mas é só para você entender. Vou imaginar que desse tivesse dado 12. 12 seria a quantidade total de combinações. Então, você teria 12 posições. Cada combinação ocuparia uma posição. A posição 12 seria a posição do último elemento. Certo? Conseguiu compreender a ideia? Então, é isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que calcular, então, o total de combinações. Primeiro, para saber quantas posições você vai ter. E depois, você vai calculando as posições dos elementos. Por exemplo, qual é a posição do número 3 nessa fila? 3, 2, 4, 1 nessa fila. Então, para você fazer isso, você calcula todos os números que começam com 3. Então, todos os números que começam com 3, você vai ter a quantidade de combinações. Então, você vai ter a quantidade de posições. Lembrando que quando você fizer isso, você vai ter as posições para esses números que começam com 3. Mas você também teria que saber os que começam com 1 e começam com 2. Então, aí você vai ter a quantidade de... Onde começa a posição desse número 3, 2, 4, 1. Porque, novamente, presta bastante atenção. Você iria calcular, então, todos os números que começam com 3. Certo? As combinações. Então, só para ilustrar. Você iria chegar aqui e iria calcular todos os números de 4 algarismos que começam com 3. Então, aqui começa com 3. Certo? 3. Mas eu não vou colocar 3 aqui porque é um elemento só, né? Começa com 3. Um elemento. Então, o que vai acontecer? Você vai distribuir o que sobrou. O que é que sobrou? Sobrou 3 elementos. Então, aqui vai ser 3, 2 e 1. Combina isso. Você vai ver que aqui vai dar o quê? 6 posições. Então, os números que começam com 3 vão ocupar 6 posições. Só que essas 6 posições, você tem que ver as outras. Certo? Você tem que ver qual é a posição dos números que começam com 1. Qual é a posição dos números que começam com 2. Então, quando você soma essas duas, você vai ter a posição, a próxima posição em que começa com 3. Somado com essas 6, você vai ter o final da posição que começa com 3 e vai começar com 4. Eu sei que assim parece complicado, mas não é complicado. Não é complicado. Certo? Essa é um pouco mais difícil. Tente fazer. Se você não conseguir fazer, na próxima aula, que é a aula 6, eu vou fazer e fazer a explicação detalhada e você vai conseguir entender isso muito bem. Então, por hoje eu fico por aqui. Qualquer dúvida, posta nos comentários. E foi.